Olá meus amores, sejam todos bem-vindos, meu do seu do nosso canal, o rei dos cofres E vocês aí, já economizou hoje, gente? Não, pois tá na hora de você economizar, guardar um real 10 centavos, 20, 5, 50, 2 reais, 5, 10, 20, 30, 40, 100 reais, 10 mil reais, você pode guardar Será que você consegue guardar mil reais por meio? É meio difícil, mas que não custa nada tentar? Faça como eu, economize! E vocês lembram do cofre de domingo que eu fiz a abertura? Pois é, eu não gastei as moedinhas que tinha dentro, tá gente? Fui direto pro banco, coloquei na poupança E mandei 100 reais pra minha mãe pra estar ajudando ela em alguma coisa lá, tá gente? Tive uma dó na hora lá, no momento, ai meu Deus, como eu vou colocar esse dinheiro todo na poupança e não poder dar uns 100 reais pra minha mãe, né? Aí tive aquele bom senso, né? Lembrei da minha mãezinha, aí coloquei 100 reais na conta dela, tá gente? Na verdade, né? Na conta dela, né? Na conta de uma terceira pessoa, de uma amiga dela lá, que ela não tem conta da minha mãe, né? E eu depositei 100 reais. E ontem ela recebeu E tá toda feliz da vida, gente. Bom, e hoje, gente, estou aqui com as moedas, aquelas moedas lá que eu não gastei, que as moedas que estavam no cofre, tá aqui. E hoje eu vou colocar aqui nos meus cofrinhos, tá gente? Nos meus bebezinhos. E também não troquei mais, porque eu preferi colocar nos cofres, tá gente? Pra adiantar aí o processo de adiantamento das moedas, tá bom? E tem aqui, gente, também, esses aqui, ó. Esse copinho aqui, gente, às vezes, eu deixo aqui espalhar, né? Quando eu chego com os trocos, ponho aqui dentro. Tudo que é de troco, ponho aqui dentro, gente, ó. Aí eu vou pegar aqui as moedinhas também, pra que tem moeda aqui de troco, potei no papel e vou distribuir nos copos, tá, gente? Hoje tem mais dinheiro, gente. Bom, no sábado eu recebi cem reais da comissão, da empresa na qual eu trabalho. E guardei e gastei um pouquinho o sábado, comprando as coisas de casa, comprando a São Paulo Lola. E sobrou um dinheirinho a mais, sabe? Claro que eu paguei umas coisinhas aí, coloquei recarga no celular também, né? Só que ainda sobrou dinheiro, gente. Sobrou dinheiro. E hoje eu vim aqui colocar nos cofres. Só que é esses aqui, ó. Os de papel, dois reais. Sobrou mais dez. Sobrou mais cinco. E sobrou mais cinco. E mais dois. E isso que sobrou os trocos de cem reais, tá, gente? Cem reais. Como eu agora penso em economizar agora, né? Ih, adoro economizar comigo mesmo. Como eu penso no dia da manhã, e hoje eu vou guardar nos meus cofres, tá? Primeiro vai ser os dez reais de vocês, dos inscritos. Porque em breve eu estarei abrindo o cofres de vocês, gente. Já tá perto, já tá próximo de bater a meta, né? Graças a Deus. E dez reais já vai pro cofres de vocês, tá, gente? Esse aqui, ó. Né, mamãe? Prontinho, dez. E eu e hoje também. E também tem da TV nova. Da compra da TV nova, né? Que eu quero comprar minha TV também, né? Só assim a gente consegue obter nosso objetivo, alcançar nosso objetivo. A gente consegue comprar alguma coisa. A gente consegue ter as coisas economizando. Se a gente não economizar, a gente não tem nada, gente. Por isso que é bom que vocês guardem dinheiro, pop, tá? Não gastem dinheiro à toa. Eu desejo comprar uma TV nova pra mim, né? E também tem, gente, a casa da Lola, né? Porque, pelo que eu saiba, ainda não batia a meta ainda, tá, gente? Do valor da casa da Lola, tá? Hoje eu vou colocar mais quatro reais que é na casinha dela. Que em breve também estarei abrindo o cofre dela e comprando a casinha pra ela. Que é a casa da Lola, tá, gente? Da minha cachorrinha, da minha animal. Da minha estima, fome. Ah, essa Lola é rica, viu? Até dinheiro à Lola ganha, né, Lola? Prontinho, gente. Já economizei hoje no cofre da Lola. Já economizei hoje no cofre de vocês. E já economizei no cofre da TV Nova. E as moedas, gente, que foi de domingo do cofre, da abertura do cofre, tá, gente? Falando no cofre, gente, vou deixar o link abaixo do... Da abertura do cofre. Vocês que não viram, tá? Vou deixar aí bem embaixo, tá aí na descrição, tá, gente? Pra vocês conferirem lá, tá, gente? E as moedas, que é essas aqui, tá, gente, ó? Que foram da abertura do cofre. Eu vou colocar aqui hoje no cofre de um real, né? Porque eu não gastei, tá, gente? Porque se eu gastar, aí eu gastar lento, eu ficar pobre. Aí eu não quero. Ai, eu não ganho. Pronto, isso aqui, gente, vou guardar. Isso aqui foi dos cofres, tá, gente? Do cofre de domingo, tá? Que eu vim juntando há um ano. Aí, como eu não quero trocar, como eu não quero gastar ele, né? Vou pôr aqui, né? Nos cofrinhos da casa deles. Ai, gente. Entra. Gente, faça aí, tá, meus amores? Se você não tiver o cofrinho, eu crie um cofrinho aí, tá? Pode ser qualquer cofre, mas que deixe furo, né? Pra poder correar. E guarda sempre com um medinho, tá, gente? Guarda de decimitar, pode guardar de um real. Quanto mais desmaiar, melhor ainda, né? Porque, gente, não tem muito volume. E desmaiar é uma sorte de contar, né? Bom, e esses aqui, gente, ó. E esses aqui foram uns troquinhos do pão da padaria, né? Que eu comprei, uns pãezinhos. E me sobrou essa moedinha aqui, ó. Mais de dois reais aqui. Eu coloquei mais de dois reais. E vinte e cinco. Hoje não tem um de cinquenta. Então, lamenta, não tem dez centavos. Tem dez centavos às cinco. E esses dez centavos aqui, gente? Esses dez centavos aqui não foi troco, tá? Eu achei na praia da loja. Eu vim aqui, ó. Na praia da loja. Quando eu vim hoje, no meu dia almoçar em casa. Aí, encontrei. Chega obrigado, uns olhos. Quando viram esses dez centavos. Aí, ó, opa, catei. Cadê dez centavos? Cadê dez centavos? Prontinho, ó. De dez centavos. Então, a minha economia de hoje foi essa, gente. Se vocês gostaram aí da minha economia de hoje. Dá muito like aí, tá? Amor. E procure sempre economizar. Guardando dinheirinho sempre, tá? Que não seja dez centavos. Cinco, dez, um real. Cinquenta. Guardem sempre dinheiro, gente. Pra amanhã você ter. E agora, gente. Acabei de gravar, né? Postar os vídeos. Agora eu vou assistir. Vou me deitar. Vou assistir Cristina Rocha. Casa de Família. Beijo, meus amores. Fique com Deus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. E vamos assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?